Primeiro, aqui na área de 017, aí, Catapé, Fernandópolis, Rio Preto, né, no meio aqui, o nosso aqui é uma plantação de cana, e nós vamos falar rapidamente aqui, irmãozinho, de algo que vai pedir nas suas provas de vestibular, o neoliberalismo, a doutrina neoliberal. Essa doutrina, filho, começa principalmente com uma força muito grande no pós-segunda guerra mundial, né, vocês já devem ter visto em alguns vídeos por aí, por ser o professor, mas a pergunta que você vai fazer para mim, e o vestibular vai te fazer, é rápida, no que está baseado o neoliberalismo, se você quer saber a diferença do liberalismo clássico para o neoliberalismo e o keynesianismo, você pergunte ao seu professor, nós vamos daqui rapidamente aos pontos. Primeiro, o Estado mínimo, o Estado, ele deve intervir o mínimo possível dentro da economia, velhão, o mínimo possível dentro da economia, então, você tem a desburocratização do Estado, vocês veem aí o pessoal reclamar muito aqui no Brasil da abertura de empresas, fechamento de empresas, isso atrava os investimentos. O pessoal fala sobre o Estado mínimo, por exemplo, o Estado intervir pouco na economia, por isso que se fala tanto em privatizações, e as privatizações aí, segundo os defensores, tem seu lado positivo, porque gera mais empregos, melhor qualidade de serviço, serviço, enquanto que para os detratores da privatização, ela vai fazer com que você tenha, principalmente, uma diminuição de empregos, o empresário forçar a trabalhar cada vez mais, e você fica com os setores estratégicos na mão, por exemplo, de particulares, mas isso aí, você vai perguntar ao seu professor. Você tem também a flexibilização de leis trabalhistas, que você teve aí a reforma trabalhista que foi feita pelo presidente Michel Temer, com críticas, elogios de um lado, da classe empresarial, e muitas críticas da classe do lado dos trabalhadores, então, aí são esses pontos principais. O Estado mínimo, a desburocratização, privatizações, flexibilização de leis trabalhistas, então, são processos que você tem, que você pode colocar na sua prova em neoliberalismo. Aqui, apenas uma dica, o seu professor vai falar profundamente sobre esse assunto com você. Cola com a gente aí, fica aí, é nós que estamos, e vamos curtindo aqui, vamos dar um rolê aqui para voltar e fazer outros dois vídeos aí, para a gente terminar por hoje. É nós.